Música 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 Vai onde? Música Aí já? É a melhor coisa para o Rockets Tu vai agora Música 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 Não é pior do que o Mateus ganha do PT. Hã? Carlos Cruz Ai! Ai! Carlos Cruz O que? Aqui três de mandar ovos Quem? 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 O que é que deu? Deixa-me para a... Ai, eu fiz o picaxi Ai tu estás vai da longe meu Olha não faz mal Fuma nem um ovo para o caralho do c**o O cabrão tem teleguedas? Tem? Tem teleguedas? Acho que tem Ah está ali outro cabrão Estou a vê-lo Tens um de cada lado Morreste? Como é que não morreste? Tens um de cada lado, tens outro atrás de mil O astronauta caraça Ai matei-me a mim próprio caraça Dai dai Eish Sou Sou Com licença O que é isso? É lá para o gajo fazer trade shot O gajo mete isso em cima a ti Quando eles ganham o plano alto Constraem a p**** para cima para mandar aquilo para baixo Beata, beata Beata, beata